Galera, a série de The Last of Us não só mostrou como adaptar um game, mas também como adaptar um quadrinho Porque nós também tivemos várias referências a esta HQ aqui chamada Sonhos Americanos E que eu quero muito comentar aqui com vocês, porque isso me surpreendeu demais Então sem mais enrolação, bora falar sobre o episódio 7 de The Last of Us com spoilers E se você aí tá curtindo The Last of Us e gostaria de ter um manto especial para assistir a série aos domingos Vem aqui no primeiro link da descrição e garanta já a sua camiseta especial de The Last of Us aqui da nossa loja Galera, tá muito bonita essa estampa e tá sendo muito legal assistir aqui a série todo domingão com essa maravilhosa camiseta Então vem aqui no primeiro link da descrição e garanta já a sua por um ótimo preço Então vamos lá falar sobre o episódio 7, Left Behind Que originalmente, né, pra quem não sabe, é do jogo principal, né, o The Last of Us Part 1 Porém ele chegou como uma DLC, ou seja, eles lançaram a história e aí algum tempo depois do lançamento da história principal Eles lançaram esse conteúdo à parte chamado Left Behind Que sinceramente eu gosto bastante e acho que traz um contexto ali, um background muito legal para a própria Ellie E aí todas aquelas situações que ela vive e todo o peso que ela carrega em ser uma possível vacina, sabe E aqui nesse episódio eles começam, né, adaptando aquela história do Joe que levou uma facada no episódio 6 E aí a partir disso eles começam a desenvolver um pouco mais do porquê a Ellie quer tanto salvar ele Mostra um pouco do que ela já perdeu até aquele momento E quando nós voltamos para aqueles momentos na escola preparatória da Fedra É que nós temos um pouco da HQ Sonhos Americanos Ali a gente vê aquela questão do Walkman Inclusive no Walkman dela ela estava escutando ali o Perjan Que é uma banda que eu amo e que no segundo game tem uma participação na trilha sonora Então eles já estão fazendo até um fanservice nisso Mas enfim, eu não quero entrar muito nesse detalhe, senão eu vou parecer um fã maluco de Perjan aqui Bora falar um pouquinho sobre o background das HQs então Porque aqui eles explicam, e eu estou mostrando um pouco mais na tela para vocês Como que a Ellie conheceu a Riley, como que ela ajudou ela ali a dar um pau nos bullies, né, como eles chamam E nesse episódio, né, a menina que estava importunando a nossa querida Ellie Ela fala em algum momento, né, você não vai lutar, é a sua amiga que vai lutar por você E aqui na HQ nós temos justamente essa parte Porque a Ellie acaba sendo importunada por uns outros caras E aí a Riley chega e ajuda ela E é assim que elas se conhecem, né A Ellie é uma recém-chegada ali da Fedra E a Riley é a única pessoa que tem uma certa empatia por ela E aí depois disso a gente tem toda aquela questão de como a hierarquia da Fedra funciona Como eles mantêm todas as paradas ali Ou você pode ser um oficial Ou se você for um pouco mais acima você pode ter alguns direitos e tudo mais E aí a gente tem a chegada da Riley voltando porque ela fugiu algumas semanas E mais uma vez nessas cenas ali Onde elas estão pulando de prédio em prédio Cara, essa cena foi retirada direto desse quadrinho aqui E é um fanservice que eu não estava esperando Fala sério, cara Vocês estão vendo mais algumas páginas da HQ E foi muito legal ver isso ganhando vida Porque nos games, no game, melhor dizendo, na DLC Left Behind Quando a Ellie acaba se encontrando com a Riley Elas já meio que estão bem na entrada do shopping Então é um pouco diferente, né Mas aqui eles adaptaram tudo para ser um episódio só Com todo o fanservice que eles poderiam colocar Das HQs e dos games O que me deixa muito animado Agora entrando um pouco mais no episódio em si A gente tem aquelas cenas maravilhosas da Ellie com a Riley Dela mostrando as cinco maravilhas Aquele momento que a Riley acende as luzes do shopping Eu achei que o design de produção dessa cena estava maravilhoso, cara A iluminação, cada detalhe me chamou a atenção A gente fala muito que The Last of Us não é sobre os infectados Não é sobre os clickers e nem nada disso É sobre as pessoas E a cada episódio, cara, a gente fica cada vez mais maravilhado Com esse fator mais humano da parada, né A gente teve um pouco de ação no final, ali ao fim do episódio, no clímax Mas o foco mesmo foi o desenvolvimento desses personagens E o background da Ellie Mostrando porque ela tem uma vontade Porque ela zela Ela quer zelar, melhor dizendo Pelo Joel, sabe E aqui foi maravilhoso Esse episódio me ganhou E talvez eu ache que até o momento, cara É o meu segundo episódio favorito Eu vou cravar esse aqui como o meu segundo episódio favorito Porque eu gostei muito da ambientação Eu gostei muito da Riley e da Ellie juntas Eu acho que a química dessas duas atrizes Foi algo maravilhoso de se ver A entrega dos diálogos foi muito boa Todos os momentos simples ali que eu estava comentando agora Foram entregos de uma maneira muito de coração, sabe A gente viu ali Pelo menos eu consegui sentir muito coração Através da interpretação delas Aliás, falando um pouquinho mais sobre essas duas interagindo A cena que elas jogam Mortal Kombat, cara Foi muito legal, velho Eu realmente amei essa cena Toda a parte ali do fliperama foi muito legal E depois ali a gente vê toda aquela discussão das duas Por causa que a Riley vai sair de Boston, né Onde elas estavam naquele momento E aí a gente tem o fatídico momento Onde ambas são infectadas Por um novo nível de infectado, né O próprio Neil Druckmann confirmou um tempo atrás Que nesse episódio nós teríamos um novo nível de infectado E foi esse que apareceu e que mordeu as duas ali, né Eu confesso pra vocês que eu não entendi muito bem Qual a diferença desse nível de infectado para outros Mas provavelmente a gente deve ter uma explicação no futuro da série E aí nós tivemos no finalzinho Bem no finalzinho do episódio mesmo Uma jogada que eu achei bem genial Que foi mostrar ela costurando o Joel E aí o episódio acaba de um jeito, cara Que me deixou na ponta da cadeira Eu queria ver o clímax Eu queria ver o fechamento E eles conseguiram me deixar na ponta da cadeira até o último segundo E a hora que eu achei que eles iam entregar mais alguma coisa O episódio acaba E a gente vai ter que esperar até a semana que vem, cara Todo episódio dessa série passa muito rápido E... Tá maravilhoso, cara Tá muito legal Eu quero muito saber a opinião de vocês O que vocês acharam desse episódio Vocês curtiram aí a Ellie e a Riley Vocês gostaram da química dessas personagens Vocês gostaram de ver um pouco mais do passado da Ellie Eu gostei E quero saber a opinião de vocês Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixarem o like E ativarem as notificações Porque a gente vai falar ainda muito Nesse canal sobre The Last of Us Então se inscreva lá Valeu, pessoal Eu sou o John Delves Vou ficando por aqui Mas logo mais volto com outro conteúdo Valeu Fui! Fui!